Boa noite. No Brasil Império, não era incomum escravos morarem longe de seus donos, trabalhando em vigilância constante. Pedro Congo, no Rio de Janeiro, sede da corte, foi um exemplo. Vivia com a mulher, Maria Rosa, em um casebre perto do centro. Havia ainda escravos de ganho, que podiam vender doce de tabuleiro, cuidar de estabelecimento comercial, transportar pessoas ou cargas. Não viviam encarcerados. Os escravos das casas grandes também viviam em situação peculiar. Desfrutavam de algum nível de intimidade da família e alguns tinham um certo grau de autonomia. Caio Prado Júnior, em formação do Brasil, contemporâneo aborda o caráter anômalo da escravidão urbana, sobretudo. Não significa que eram formas brandas de escravidão, de maneira alguma. Apesar de não estarem sob privação de possibilidade de deslocamento, negros do Rio de Janeiro Imperial e de vários outros centros urbanos do século XIX eram escravos, sim, propriedades de seus donos. As formas de controle, dominação e vigilância iam além das correntes e chicotes dos feitores. Estamos há pouco mais de seis meses para a abolição no Brasil completar 130 anos. E, nesse particular, assistimos atônitos a um tremendo retrocesso no combate ao trabalho escravo. O cessamento de liberdade como condição para caracterizar o trabalho escravo aparece porque o governo considera o não consentimento do trabalhador como o essencial para essa condição. Um equívoco absurdo. As Nações Unidas e organismos internacionais que promovem operações de resgate de pessoas consideram irrelevante o consentimento ou não. A pessoa pode até concordar em trabalhar por comida. Pode estar em desespero tal que aceite se submeter a condições degradantes e perigosas. Ainda assim, o empregador não tem direito de se aproveitar e explorar a situação. E cabe ao poder público impedir isso. Quinta-feira, 19 de outubro de 2017, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está entrando no ar. E na edição de hoje, você vai conferir. Falta de transporte escolar prejudica crianças da Vila Paraíso. Nós precisamos desse transporte para se deslocar até na escola, porque senão fica difícil para nossas crianças. Veículos são fiscalizados pela Agência Nacional de Transportes na BR-316, em Caxias. Ao longo da operação realizada aqui em Caxias, esses dois micro-ônibus foram apreendidos. Multas de trânsito podem ser pagas ou parceladas com cartão de crédito e débito. Melhor acesso aos seus débitos e botar seu veículo em dia. Precariedade na saúde repercute na Câmara e vereadores da oposição cobram soluções. Para o governo tudo está bem, mas para a gente da oposição que sente, que vê na rua o povo pedindo ajuda. E você vai ver ainda, onde vai integrar municípios na região dos lençóis maranhenses. Estas e outras notícias você confere agora no NC2, que já está no ar. A falta de ônibus escolar em Caxias também já prejudica os estudantes da zona urbana. Muitos pais de crianças da Vila Paraíso reclamam da precariedade do serviço. Segundo os pais de alunos, faltam ônibus escolares suficientes para atender a cerca de 400 crianças que moram na Vila Paraíso e estudam em escolas do bairro Volta Redonda e na escola municipal que funciona no prédio do antigo Colégio Caxiense, no centro da cidade. Os ônibus costumavam ficar estacionados na rua Doutor Berredo, no centro, aguardando a saída das crianças. Nossa equipe encontrou no local apenas três veículos. Revoltada com a falta de transporte escolar, uma mãe de aluno expôs a situação numa rede social. A mulher diz que os filhos perderam aula porque o ônibus não apareceu. Esta moradora da Vila Paraíso tem dois filhos matriculados na escola que funciona no antigo Colégio Caxiense. Segundo ela, apenas três ônibus escolares estão atendendo o bairro, o que resulta em superlotação. Há vários ônibus para várias turmas e faltando, o negócio fica difícil mesmo. Nós precisamos desse transporte para se deslocar até na escola porque senão fica difícil para nossas crianças. A TV Sinal Verde exibiu reportagem que mostra a indignação de motoristas e proprietários de ônibus escolares. Eles reclamam que não estão sendo pagos regularmente pelo transporte de alunos. Sem dinheiro, muitos resolveram cruzar os braços. Isso aí a gente está já quase esgotando o ponto, chegando no ponto final. Enquanto a situação não é resolvida, as crianças perdem aula. É o caso de Letícia, aluna da Unidade Escolar Municipal Vila Paraíso, que funciona no centro da cidade. Aí ontem eu fui para ali, ele não pegou, ele só fez até a linha de baixo. O que faz quando você perde aula para recuperar o conteúdo? Só conversar com a professora. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, publicou uma resolução que permite o pagamento de multas de trânsito com cartões de débito ou crédito. Com a medida do Ministério das Cidades, os motoristas vão poder pagar multas de trânsito com cartão de crédito e débito. Mas cabe a cada órgão de trânsito implementar a medida. Publicada a resolução agora no último dia 10, dando a possibilidade de parcelamento das infrações de trânsito. Aí o Detran já se encontra estudando a viabilidade e também a forma de oferecer esse serviço para os maranhenses. Além das multas, a medida vale também para outros débitos relacionados ao veículo. O Eliton acredita que isso vai trazer benefícios aos condutores. Vai trazer muitos benefícios para quem tem cartões, para ter melhor acesso aos seus débitos e botar seu veículo em dia. Caso o Detran do Maranhão adote a medida, é necessário que os condutores atentem a alguns pré-requisitos de acordo com a resolução. Sim, com certeza terão alguns pré-requisitos e que a gente vai divulgar à medida que o Detran informar para a gente como devemos proceder. A nova forma de pagamento visa reduzir a inadimplência entre os condutores. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, realiza operações de fiscalização de veículos na BR-316 em Caxias. A operação realizada em Caxias é coordenada pela Unidade Regional da Agência Nacional de Transportes Terrestres no Maranhão, sediada na capital São Luís. A operação acontece desde o dia 17 de outubro, no posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-316. Até a manhã desta quinta-feira, 77 veículos tinham sido fiscalizados. 58 foram autuados. O foco da fiscalização da NTT são veículos que fazem o transporte de carga e também de passageiro. Ao longo da operação realizada aqui em Caxias, esses dois micro-ônibus foram apreendidos, pois apresentaram irregularidades. Um dos veículos apreendidos tinha como destino a cidade de Santo Antônio dos Lopes, Maranhão, e outro seguia para Piripiri, no Piauí. Os micro-ônibus não tinham autorização de viagem emitida pela NTT. Seu Paulo César passou pela fiscalização. Ele vem de Campina Grande, na Paraíba, com destino a Belém. Apresentou a documentação necessária e foi liberado. Isso é até uma forma de segurança nossa, né? Se você tiver o carro, o veículo roubado, ou alguém que está transportando uma mercadoria que não foi roubada também, aqui tem como eles segurarem, né? A NTT vem realizando com frequência ações como estas, com foco no transporte rodoviário de cargas e também de passageiros. O NC2 vai ao intervalo e volta já. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento Casa Nova Construções. Entre A Casa É Sua, Funerária Divina Luz, Rua Professor, Lacia Assunção, Centro, Caxias Shopping Center. Aqui você pode mais. Quem está em atraso com o IPVA e licenciamento da moto não pode perder essa oportunidade. O programa Moto Legal está de volta e com muito mais facilidade para você. Para cada ano de IPVA e licenciamento atrasado, você só paga 50 reais. E para o ano de 2017, você só paga metade do valor do IPVA. E é com 100% de desconto na multa e nos juros. Isso mesmo, zero multa e zero juros. Procure o Detran agora mesmo para sua moto ficar legal. É só até 18 de dezembro. E aí, vai pagar quando? Governo do Maranhão. Governo de todos nós. Existem coisas na vida que acontecem um piscar de olhos. Funerária Divina Luz. O amigo certo nas horas incertas. E essas pessoas fazem parte do maior e melhor grupo de serviço funerário de Caxias. Trabalhamos com os melhores planos de luxo a partir de 17 reais. Lembre-se desse número, 3521-3649. Funerária Divina Luz. Na rua Professora Lacea Assunção, 891 Centro. Ramires Residencial 1. Bairro pronto para você e sua família começarem uma nova vida. Agora com casas para financiamento. Aproveite! Casas em construção. Conforto, espaço e tranquilidade. Casas a partir de 90 mil reais. Mais financiamento em todos os bancos. Quarto, sala, cozinha americana. Área de serviço, varanda, toda morada. Infraestrutura completa. Ramires Residencial 1. Ligue agora, 3521-3806. Aqui, você vai começar a sua nova vida. Até pouco tempo atrás, quem morava no interior tinha que viajar até a capital para ser atendido em hospital do estado. Em menos de três anos, o governo do Maranhão criou uma rede de hospitais que atende a cada canto de nosso estado. Hoje, em Pinheiro, tem hospital que atende mais de 600 mil pessoas em toda a Baixada. O Hospital de Caxias atende 26 municípios do leste maranhense. Na região do Pindaré, o Hospital de Santo Inês já fez um milhão de atendimentos em seu primeiro ano. O Hospital de Bacabal faz mil atendimentos todos os dias no Médio Mearim. O Hospital Macrorregional de Imperatriz é referência em tratamento de câncer na região Tocantina. Recentemente, toda a região sul do estado foi beneficiada com o novo Hospital de Balsas. E agora a rede chega também a São Luís. O Hospital de Traumatologia e Ortopedia vai atender toda a região metropolitana. O governo do Maranhão tem muitas obras, mas a maior delas é cuidar das pessoas. Governo do Maranhão. Governo de todos nós. Quer deixar sua casa mais bonita? Quer o menor preço e condições facilitadas? Vem pra cá! A Casa Nova tem toda a linha de material para a construção que você necessita. Caixa d'água Forteleve 1.000 litros R$ 244,90. Ventilador Parede Max 50 R$ 169,90. Janela alumínio branca 1x1 R$ 118,90. Aqui o menor preço é exclusivo. Tinta Verbras 18 litros R$ 89,70. Piso Elisabeth 60x60 R$ 19,90. Casa Nova Construções. Entre, a casa é sua. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento, Casa Nova Construções. Entre, a casa é sua. Funerária Divina Luz. Rua Professor Laci Assunção, Centro. Caxias Shopping Center. Aqui você pode mais. Os serviços deficientes na área da saúde e as mortes ocorridas recentemente na maternidade Carmozina Coutinho repercutiram na última sessão da Câmara. Os vereadores da oposição cobram soluções e apuração de negligências. O nepotismo praticado pela atual administração do município voltou à discussão no Legislativo Municipal pautado mais uma vez pela vereadora Thaís Coutinho. Então o povo votou realmente no prefeito Fábio Gentil e ele se elegeu através de suas promessas de campanha. Tanto que eu relembrei o quê? Que nas promessas de campanha dele ele dizia que não ia colocar nenhuma da família dele como secretários ou secretárias adjuntas ou outros empregos. Nós sabemos hoje que é diferente. O que mais tem é familiar hoje na prefeitura. Outro assunto bastante polêmico abordado por ela foi o caso da mãe grávida de gêmeos internada no Carmozina. Thaís Coutinho considerou negligência médica onde acabou em óbito da mãe e os dois filhos. Que deixou sete filhos sem mãe, deixou um pai desesperado e vamos sim pedir para a comissão de saúde investigar porque o que foi dito aqui é que ela não fez o pré-natal e que a família disse realmente que ela fez sim o pré-natal. Fez três ultrações e nessas três ultrações disseram o quê? Que ela só tinha uma criança na barriga. Como é que na ultração diz que tem uma? Então por isso que ela sabia que só tinha uma. E a partir daí quando ela chegou na Carmozina fizeram o procedimento de quê? De uma criança. Fizeram manobras pela pare normal e nessa forma ela morreu, não aguentou, teve hemorragia por tentar fazer um parto normal de uma mulher que estava grávida de gêmeos. A situação da saúde em Caxias também levou o vereador Tevi a se pronunciar sobre o assunto. Enquanto o vereador do governo diz que a saúde não está bem, a população de Caxias todinha sabe que não está bem mesmo. Então a gente pede que eu pedi ao vereador Magno Magalhães, que como presidente da comissão de saúde, médico, que nos ajude. A gente vai atrás para saber onde é que está o erro. Porque para o governo tudo está bem, mas para a gente da oposição que sente, que vê na rua o povo pedindo ajuda. Me ajuda vereador, me ajuda. Assim, os postos não tem nada. Então eu pedi que ele viesse nos convidar para a gente fazer isso urgente e trazer e mostrar para o povo que é para isso que a gente foi eleito. O presidente da comissão de saúde da Câmara, o vereador Magno Magalhães, concordou com a apuração dos fatos para a punição dos responsáveis no caso das três mortes registradas recentemente na maternidade. Nós estamos abertos a discutir, a traçar uma estratégia com os vereadores para que a gente possa visitar e apurar os fatos e realmente saber o que tem acontecido na saúde de Caxias. Eu quero, como vereador e fiscalizador, eu vou apurar o que aconteceu, vou no Ministério Público com a família, vamos investigar. E por que não? Ele não vai denizar essa família que foi promessa de campanha. O que eu quero é isso, que ele cumpra o que prometeu. O governador Flávio Dino inaugurou uma nova ponte que vai garantir melhorias na ligação de municípios no Delta das Américas com os Lençóis Maranhenses. Olha o tanto de gente que foi ver de perto a inauguração da ponte de Paulino Neves. Seu Adroaldo conta como era difícil seguir viagem sem a existência da ponte. Imagino que em 50 anos atrás eu fui para São Luís de barco, cheguei em São Jadim Amar de barco. Hoje eu saio daqui de manhã, chego em São Luís 10 horas. Se ficou bom para quem precisa seguir viagem, melhor ainda para os comerciantes locais. Traz muito benefício com o turismo, com o comércio também. A mercadoria chega com um preço razoável para a gente, que é comerciante. Mais rápido, mais seguro, é um incremento ao turismo. Essa ponte liga Barreirinhas ao Delta do Parnaíba e Jericoacoara. E aqui interliga o município de Paulino Neves a Barreirinhas. Em breve vai começar a pavimentação de Paulino Neves até Barreirinhas, que são 32 quilômetros. Aí nós teremos toda a Rota das Emoções completa. A nova ponte tem 140 metros de extensão. Aqui foram construídas duas pistas, ciclovia, área protegida para pedestres. Obra que facilita o acesso à Rota das Emoções. Venham conhecer os atrativos turísticos da região, da cidade de Paulino Neves, das cidades vizinhas, porque vocês vão conhecer um dos lugares mais bonitos do mundo. Nós voltamos em poucos minutos. Até pouco tempo atrás, quem morava no interior tinha que viajar até a capital para ser atendido em hospital do estado. Em menos de três anos, o governo do Maranhão criou uma rede de hospitais que atende a cada canto de nosso estado. Hoje em Pinheiro, tem hospital que atende mais de 600 mil pessoas em toda a baixada. O Hospital de Caxias atende 26 municípios do leste maranhense. Na região do Pindaré, o Hospital de Santo Inês já fez um milhão de atendimentos em seu primeiro ano. O Hospital de Bacabal faz mil atendimentos todos os dias no Médio Mearim. O Hospital Macrorregional de Imperatriz é referência em tratamento de câncer na região Tocantina. Recentemente, toda a região sul do estado foi beneficiada com o novo Hospital de Balsas. E agora a rede chega também a São Luís. O Hospital de Traumatologia e Ortopedia vai atender toda a região metropolitana. O Governo do Maranhão tem muitas obras, mas a maior delas é cuidar das pessoas. Governo do Maranhão. Governo de todos nós. Quer deixar sua casa mais bonita? Quer o menor preço e condições facilitadas? Vem pra cá! A Casa Nova tem toda a linha de material para a construção que você necessita. Caixa d'água forte e leve, mil litros, R$ 244,90. Ventilador parede Max 50, R$ 169,90. Janela alumínio branca 1x1, R$ 118,90. Aqui o menor preço é exclusivo. Tinta Verbrás 18 litros, R$ 89,70. Piso Elisabeth 60x60, R$ 19,90. Casa Nova Construções. Entre a casa sua. Existem coisas na vida que acontecem um piscar de olhos. Funerária Divina Luz. O amigo certo nas horas incertas. E essas pessoas fazem parte do maior e melhor grupo de serviço funerário de Caxias. Trabalhamos com os melhores planos de luxo a partir de R$ 17,00. Lembre-se desse número. Trinta e cinco, vinte e um, trinta e seis, quarenta e nove. Funerária Divina Luz. Na rua Professora Lacia Assunção, oitocentos e noventa e um, centro. Notícias de Caxias. Segunda edição. Oferecimento. Casa Nova Construções. Entre. A casa é sua. Funerária Divina Luz. Rua Professor Lacia Assunção. Centro. Caxias Shopping Center. Aqui você pode mais. Os cartões de inscrições do Enem serão liberados para os candidatos a partir de amanhã, dia 20 de outubro. O documento estará disponível pela internet. A divulgação e consulta dos locais de prova do Exame Nacional de Ensino Médio, Enem, serão liberadas nesta sexta-feira, dia 20 de outubro, a partir das 10 horas da manhã, através da página do participante. Além do local de realização das provas nos dois domingos, o documento confirma o número de inscrição, a língua estrangeira escolhida e os atendimentos específicos e especializados solicitados. Para esta estudante, é bom ter acesso às informações o quanto antes, para evitar complicações no dia da prova. Para que assim os estudantes possam chegar mais cedo, conhecer o local, indicar que chegue com uma hora de antecedência, para que a pessoa não chegue tão nervosa, possa descansar e repensar sobre tudo que ela estudou. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, sugere que o candidato leve o cartão de confirmação para facilitar o acesso às informações de sua inscrição. Com licença no local, ela não vai acontecer nenhum imprevisto dela chegar, os portões já estão fechados, ela se apresentando pontualmente, ela vai chegar a ficar mais à vontade. Para acessar as informações, é necessário que o participante forneça o número do CPF e a senha cadastrada. No dia da prova, ele deverá apenas colher a assinatura do coordenador de local de prova. Cada domingo de prova, terá uma declaração. E atenção, os candidatos do Enem em Caxias devem ficar atentos também com o horário de início das provas no Maranhão, por conta do horário de verão. Os portões dos locais de prova do Enem no Maranhão abrem às 11 horas, fecham às 12 horas e as provas começam às 12 e meia. Boa noite.